Aí, agora, novamente, vamos pro próximo aqui da frente. Enrolo duas vezes na agulha. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Mari Souza Crochê. No vídeo de hoje, eu vim ensinar vocês a fazer esse tapetinho oval. Ele é bem simples de fazer, pessoal. Tem esse motivo de coraçãozinho aqui no meio, ó. Com esse desenho, né? Aqui temos um quadrado feito de bloquinhos. A parte oval, aquela comum. E aqui temos esse bico. Esse é o bico coroa, já utilizei ele em outros trabalhos nossos, né? E agora, a gente tá colocando aqui nesse tapetinho oval. Eu achei que ficou um charme. Gostei do resultado. E vou passar pra vocês as medidas do nosso tapete e o quanto que eu gastei de material. Já peguei aqui o material pra me mostrar pra vocês. Mas antes, quero te pedir que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nada aqui do nosso canal, né? E compartilha o vídeo pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho através de você, que vai estar compartilhando. Meus amores, aqui eu tenho o barbante Persa Premium, que é essa marca aqui, ó. Barbante Persa, da Teixo Piratininga. E essa cor que eu usei é o Castor. Como eu não tinha mais a embalagem aqui fechadinha, eu trouxe esse outro aqui pra que vocês possam conhecer a embalagem, né? Conhecer o barbante aqui que eu tô usando. Ele é um fio 100% algodão, por isso que ele é lindo assim, ó. Não é o tanto que fica bonito. Então, é o barbante Persa Premium, da Teixo Piratininga, na cor Castor, que é a cor que a gente usou aqui. E esse outro aqui, ó, esse branquinho, parece branquinho, ele é o cru, na verdade, e é o do barbante Sinhar, também da Teixo Piratininga, fio 6, na cor cru, certo? Então, o barbante cru, que é o barbante Sinhar, e o barbante Persa Premium, na cor Castor. Todos os fios 6, e eu usei a agulha 3,5 pra trabalhar o nosso tapetinho aqui. E as medidas do meu tapete ficou, pessoal, 47 de largura, que é assim, né? 47 por 75 de comprimento. Então, ficou um tamanho bem bom. E de material, né, pesando assim a peça depois de pronta, eu pesei ela já desse jeitinho aqui depois de pronta. Ficou pesando 364 gramas. 364 gramas. E eu amei o resultado, e eu espero que vocês gostem também, que gostem da nossa aula, né? Que deixem o joinha aí no nosso vídeo. E vamos lá, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Com meu barbante na cor Castor, que é o barbante Persa Premium da Teixo Piratininga, eu vou fazer minha laçada inicial, que eu faço assim. Se você souber de fazer diferente, pode ficar à vontade, tá? E eu começo a contar, ó, passando já aqui nessa primeira, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu vou seguir, pessoal, até ficar com um total de 55 correntes, tá? 55. Vou fazer aqui as minhas 55 e já volto. Fiz aqui 55 correntinhas, né? 55 correntes, agora eu volto aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nessa correntinha de número seis, eu vou fazer um ponto alto. Na corrente de número seis, ficando aqui só esse espacinho. Faço duas correntinhas e pulo duas de base. Na terceira corrente, eu faço um ponto alto. Na terceira corrente. Na próxima corrente, também um ponto alto. E na próxima, também. Ficando assim. Faço duas correntes e, de novo, pulo duas de base e vou fazer três pontos altos seguidos. Um, dois, e três. Ficando assim. Faço duas correntes, pulo duas de base e agora eu vou trabalhar 24 pontos altos, pessoal. Agora vai ser mais pontos, né? 24 pontos. Eu vou fazer um pra cada correntinha. Já tenho aqui três. Quatro. E eu vou seguir até ficar com 24, tá? Quando eu completar os 24, eu volto. Por enquanto, tá assim. Fiz aqui os meus 24 pontos altos. E vamos seguir trabalhando. Faço duas correntes, pulo dois de base. E agora eu vou fazer três pontos altos seguidos. Um, dois, e três. Faço duas correntes, pulo dois de base e novamente faço três pontos altos seguidos. Faço duas correntes, pulo dois de base e faço o meu último ponto alto aqui. Agora eu faço cinco correntes. Três, quatro, cinco. Virando já a minha peça, ó, pra eu pegar aqui no pé desse ponto que eu fiz. E vou fazer um ponto baixíssimo. E finalizamos essa primeira carreira aqui, ó, que vai ficar no meio, tá? Agora vamos pra nossa primeira carreira ao redor da peça. Essa é a primeira do centro, agora a gente vai trabalhar a primeira ao redor da nossa peça. Então, pra iniciar aqui, eu vou iniciar com uma, duas, três, quatro correntinhas. Duas vai ser a altura de um ponto alto e duas vai ser a distância. Então, aqui dentro desse espaço eu vou fazer três pontos altos. Fiz quatro correntes e faço três pontos altos aqui dentro desse espaço. Faço duas correntes e no próximo espaço também três pontos altos. Faço duas correntes e no próximo espaço também três pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto até ficar com vinte pontos altos, pessoal. Vinte pontos altos, fazendo um ponto pra cada ponto, tá? Pegando bem no pezinho do ponto onde fica aquela correntinha, ó, do início. Então, eu vou trabalhando aqui, pegando no pezinho, nessa correntinha. Até completar os vinte pontos que eu precise. Pronto, meus amores, fiz aqui vinte pontos altos, eu faço duas correntes, pulo os dois aqui que sobrou, nesse espaço eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, um, dois, e três. Faço duas correntes, no próximo espaço também três pontos altos. Faço duas correntes e aqui no próximo espaço também três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui dentro desse espaço e aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, uma corrente. Mais um ponto alto, uma corrente, e assim eu vou fazendo até ficar com seis pontos altos aqui dentro, separado por uma corrente. Seis pontos separados por uma corrente, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma correntinha de separação. Faço novamente duas correntes, né, depois de fazer os seis pontos aqui, duas correntes, e dentro desse espaço aqui eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes, esse lado aqui tem uma diferença, tá? Mais três pontos altos. Faço duas correntes, e agora vai vir a diferença que a gente precisa, ó. Eu vou tá pulando dois pontos de base, no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto sozinho. Depois eu faço de novo duas correntes, e em cima aqui desse primeiro ponto aqui dos 24 pontos que eu tenho, né, e aqui a gente tem 24 pontos, ó. Eu vou repetir esses 24 pontos altos que eu tenho. Um ponto pra cada ponto, ficando com 24 pontos também, certo? Então, ficando assim, eu vou seguir e vou completar aqui os 24 pontos altos. Fiz os meus 24 pontos altos aqui, ponto sobre ponto. Faço duas correntes, em cima desse primeiro ponto alto eu faço um ponto alto. Faço duas correntes, dentro desse espaço eu faço três pontos altos. Faço duas correntes, e dentro desse último espaço também três pontos altos. Faço duas correntes, e agora dentro desse último espaço eu vou fazer cinco pontos altos separados por uma corrente. Aqui eu vou fazer só cinco, ó. Um, uma corrente. Faço mais um, uma corrente. Já tenho dois. Faço mais um, uma corrente. Mais um ponto alto, uma corrente. Já tenho quatro pontos. E faço mais um, separando aqui por uma correntinha. Agora, eu venho aqui onde a gente começou, ó. Pulo a primeira, na segunda corrente eu finalizo com um ponto baixíssimo. E essas duas correntinhas vai ser como se fosse um ponto alto daqui também, tá? Então, eu fico com um, dois, três, quatro, cinco. E aqui nessas correntinhas, seis pontos, do mesmo jeito que a gente tem aqui seis pontos. Então, finalizamos aqui a primeira carreira, a redor da peça, tá? Que agora a gente tá trabalhando a redor, né? Então, fiz mais uma carreirinha a redor. Vou pra nossa próxima carreira, a segunda carreira, a redor da peça, então. Faço aqui duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto, e mais duas pra ser a distância que eu preciso. Venho aqui em cima desse primeiro ponto aqui dos três, e vou fazer um ponto alto sobre ele. No próximo ponto também um ponto alto sobre ele, e no próximo ponto também. E dentro desse espaço aqui da frente, mais dois pontos altos. Então, aqui, pessoal, fiz cinco pontos altos. Feito aqui os meus cinco pontos altos, eu vou fazer duas correntes. Venho aqui no próximo espaço e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Faço duas correntes, no próximo espaço também eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Faço duas correntes, pulo dois pontos de base, e vou seguir agora trabalhando ponto sobre ponto, até ficar com dezesseis pontos altos. É só seguir fazendo um ponto pra cada ponto até completar os dezesseis. Certo? Fiz aqui os dezesseis pontos, eu faço duas correntes, aqui sobra dois, então, venho dentro desse espaço e faço três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, eu vou fazer aqui três pontos altos também. Faço duas correntes, e agora, nesse outro espaço aqui, eu vou fazer dois pontos altos, e um ponto alto pra cada ponto, ficando com cinco pontos. Ficando assim, ó, com cinco pontos altos. Faço duas correntes, em cima desse primeiro ponto aqui, dos seis que eu tenho aqui, no primeiro ponto eu vou fazer dois pontos altos, e duas correntinhas. No próximo ponto também eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, eu tô fazendo um ponto e mais um no mesmo lugar. ficando assim, ó. Aí, faço duas correntinhas. No próximo ponto também, dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. No próximo ponto, dois pontos altos. Um, mais um. Faço duas correntes. No próximo, a mesma coisa. Duas correntes. E no último também, dois pontos altos. Ficando assim, pessoal. Então, aqui eu fiquei com seis bloquinhos de dois pontos altos assim. Certo? Desse jeito. Feito os seis, eu faço duas correntes. Venho aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui dentro desse espaço, dois pontos altos. Ficando com cinco pontos. Faço duas correntes. E aqui nesse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro do espaço. E um ponto alto em cima do ponto. Ficando com três pontos desse jeito. Faço duas correntes. E venho em cima desse ponto alto que está aqui e faço um ponto alto em cima dele. No próximo, também um ponto alto. E vou seguir, pessoal, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até ficar com onze pontos altos. Vamos precisar de onze pontos aqui. Eu já tenho seis... Sete... Oito... Nove... Dez... E onze. Vamos só conferir se tem onze mesmo. Três, seis, nove, dez, onze. Então, fiz os onze, eu faço duas correntes. Pulo dois de base. E novamente, eu vou trabalhar onze pontos altos. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... E onze. Então, ficou assim, ó. Onze pontos, duas correntes e onze pontos de novo. Faço duas correntinhas, venho aqui em cima desse ponto que está sozinho e faço um ponto alto. E dentro do espaço próximo, eu faço mais dois pontos altos, ficando assim. Faço duas correntes. E nesse intervalo aqui, eu vou fazer dois pontos altos apenas. E um ponto alto pra cada um desses pontos, ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntes e agora eu venho aqui, onde eu tenho esses pontos aqui dentro. No primeiro ponto, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo ponto também, dois pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. No próximo ponto, dois pontos altos. Duas correntes. No próximo, dois pontos altos. Duas correntes. E no próximo também, dois pontos altos. Então, aqui eu já tenho cinco bloquinhos de dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço duas correntes e venho aqui onde a gente iniciou e faço mais um ponto alto aqui, ó. Bem no pezinho dessas correntes aqui. Faço mais um. Agora, eu venho aqui e conto uma. Na segunda correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. E fica assim também, como se fosse dois pontos, tá? Então, fico com seis bloquinhos no total, igual do outro lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Igual do outro lado que a gente fez também, ó. Certo? E agora, vamos pra mais uma carreira. Trabalhamos duas carreiras ao redor da peça, né? Duas. E agora, vamos pra terceira. Eu vou fazer quatro correntinhas pra iniciar, tá? Todas as nossas carreiras vão iniciar assim. Quatro correntes, né? Aí, venho aqui em cima desse primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. E vou seguindo trabalhando um ponto pra cada ponto. Fico aqui com cinco. Dentro desse espaço, eu faço mais dois. E assim, eu fico com sete pontos. Faço duas correntes. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntes. E agora, eu pulo dois de base, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir até ficar com doze pontos altos. Agora, nós vamos ter doze pontos. Já tenho seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Fiz aqui os meus doze pontos. Eu faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. E aqui nesse espaço, eu vou fazer dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto pra cada ponto. Ficando com um total, então, de sete pontos altos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Faço duas correntes e vamos fazer a parte oval. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E no segundo, eu vou fazer dois pontos altos. No mesmo lugar. E assim, eu fico com três pontos. Faço duas correntes. No próximo, a mesma coisa. Um ponto alto no primeiro. E dois pontos altos no segundo ponto. Duas correntes. De novo, um ponto alto no primeiro. E dois pontos no segundo. Duas correntes. E vamos fazendo assim todos os nossos motivos que nós temos aqui, ó. Vai ficar um ponto no primeiro e dois no segundo. Então, vai ter bloquinhos de três pontos altos, desse jeito. Duas correntes. Um ponto alto no primeiro. Dois pontos altos no segundo ponto. Duas correntes. Um ponto no primeiro. Dois pontos altos no segundo. E fica dessa forma aqui a parte oval com os seis motivos. Agora, eu faço duas correntes. Em cima desse primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Até completar os sete pontos altos que nós precisamos. Um ponto pra cada ponto. E aqui dentro do espaço, mais dois. Ficando com sete pontos. Faço duas correntes. Dentro desse próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntes. Pulo aqui dois pontos de base. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo também. Até completar sete pontos altos. Ficando assim, pessoal. Com sete pontos altos. Faço duas correntes. Dentro desse próximo espaço aqui, também eu faço três pontos altos. Sete, duas correntes. Pulo dois de base. Faço sete pontos mais uma vez. Ficando assim. Faço duas correntes. Dentro desse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes. E aqui eu começo com dois pontos altos. E sigo trabalhando ponto sobre ponto, até ficar com sete. Ficando assim. Faço duas correntes. E agora, vamos aqui para a parte oval. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, dois pontos altos. Faço duas correntes. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, dois pontos altos. Duas correntes. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, dois pontos altos. Duas correntes, de novo, no primeiro ponto, um ponto alto, no segundo, dois. E assim, a gente faz em todos os motivos da parte oval. Dessa vez, vamos ficar com seis pontos altos, aliás, três pontos altos, desculpa, pessoal. Três pontos altos nos seis motivos. Então, aqui no último, eu faço um ponto alto nesse primeiro ponto, e aqui onde a gente subiu as quatro correntes, bem aqui no pezinho, ó, vamos fazer mais um ponto alto. Agora, eu venho aqui, pulo a primeira na segunda correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo, ficando assim. Então, essa parte oval de cá também fica igual a gente fez a outra. Trabalhamos mais uma carreirinha ao redor da nossa peça, nós temos uma, duas, três carreiras, e agora vamos pra quarta carreira. Começando agora a quarta carreira, eu vou fazer quatro correntinhas pra começar. Venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir um ponto pra cada ponto. Já tenho quatro, cinco, seis, sete pontos altos, dentro desse espaço eu faço mais dois, que é oito e nove. Ficando assim, nove pontos. Faço duas correntes, nesse próximo espaço aqui, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, pulo dois de base e faço aqui um ponto alto. E vou seguir trabalhando aqui oito pontos altos. Fiz oito pontos, eu faço duas correntes, no próximo espaço aqui, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, dentro desse espaço eu começo com dois pontos altos aqui dentro. E sigo um por um até completar os nove pontos. Ficando assim, ó. Desse jeito. E agora, vamos trabalhar a parte oval. Então, faço duas correntes, venho aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, também um ponto alto. E no último ponto aqui, dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando com quatro pontos. Faço duas correntes, novamente a mesma coisa. Um ponto nesse primeiro ponto. Um ponto no segundo. E nesse último aqui, dois pontos altos. Um, e no mesmo lugar, mais um. Duas correntes. E vou fazer essa repetição nos seis motivos aqui que eu tenho. Um ponto no primeiro, no segundo. E dois no terceiro ponto. Duas correntes. Um ponto no primeiro. Um ponto no primeiro. Um ponto no segundo. Dois pontos altos no último. Faço duas correntes e sigo a mesma repetição. Duas correntes. Já estou aqui no último. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo. Dois pontos no último ponto. E assim ficou os seis motivos. Cada um agora com quatro pontos altos, né? E vamos pra nossa parte reta desse lado de cá. Faço duas correntes. No primeiro ponto aqui, um ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto até completar nove pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntes. Pulo dois pontos de base e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntes. No próximo espaço, também, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Pulo dois e faço três pontos altos. Vai ficando assim, ó. Certo? Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. Duas correntes. Duas correntes. Próximo espaço, já chego aqui fazendo dois pontos, né? Nesse espacinho. E em cada ponto, um ponto alto até completar nove pontos altos. Tenho cinco. Seis. Sete. Oito pontos e nove pontos altos. E agora, já vem a parte oval. Faço duas correntes. E do mesmo jeito que a gente fez de lá, a gente faz de cá. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo. E dois pontos no último. Ficando com quatro pontos altos. Duas correntes. No próximo, a mesma coisa. Um ponto no primeiro, um ponto no segundo. Dois pontos no último. E assim, eu vou fazer em todos os motivos. Quando eu chegar nesse último aqui, eu terminei ele junto com vocês. Cheguei aqui no último, faço um ponto alto no primeiro ponto. No segundo ponto, também um ponto alto. E aqui, ó, no último ponto, onde a gente iniciou, fez as correntinhas, eu faço mais um ponto alto. Ficando assim com três pontos. Aí, eu pulo a primeira corrente. Na segunda, faço um ponto baixíssimo. E agora, sim, fica com quatro pontos. Certo? Então, finalizamos aqui a nossa quarta volta ao redor da peça. Contando sempre aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Agora, vamos pra quinta carreira. Uma, duas, três, quatro correntes pra começar. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, também. E vamos fazer um ponto pra cada ponto. Eu vou ficar agora com onze pontos altos aqui nesse lugar. Fazendo um ponto pra cada ponto. E no espaço da frente, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes. Aqui, eu vou pular dois pontos de base. Vou fazer um ponto alto. E esse, no próximo ponto, nós vamos fazer assim, ó. Meio ponto alto, tá vendo? Eu tirei só uma vez. Aí, eu enrolo o fio, venho no próximo ponto e também faço. Meio ponto alto, ficando assim. Tiro os dois de uma vez. E agora, faço mais um ponto alto. Então, nesse bloquinho aqui do meio, vai ficar assim, ó. Nós ficamos como se fosse quatro pontos aqui. Porém, fechamos dois juntos e aqui fica como se fosse três, ó. Eu vou fazer mais uma vez essa parte pra que vocês não tenham dúvida. Então, aqui, eu vou pular dois pontos e faço um ponto alto normal, um ponto alto. Agora, eu venho como se fosse fazer um ponto alto, puxo o fio e tiro uma laçada. Esqueço aqui esse ponto, enrolo de novo e vou pro próximo. Faço a metade do ponto também, ficando assim. E agora, eu tiro de uma vez. Fechando os dois pontos juntos. E no próximo ponto, eu faço mais um, ficando assim. Faço duas correntes, venho no próximo espaço e faço três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço também, três pontos altos. Faço duas correntes e aqui no próximo espaço, eu vou fazer dois pontos altos. E vou seguir ponto sobre ponto até ficar com onze pontos altos. Ficando assim, fiz aqui os meus onze pontos altos. Vou fazer duas correntes e venho pra parte oval. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto. No próximo ponto, também um ponto. No próximo, também. E no último, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Então, a sequência da parte oval é essa, pessoal. Vou ficar aqui com cinco pontos. Faço duas correntinhas pra separar e começo de novo. Um ponto alto pra cada um dos pontos. No último, eu faço dois pontos altos. Ó, cheguei aqui no último, eu faço dois. E assim, eu fico com cinco. E vou fazer isso em todos esses desenhos aqui da parte oval e volto pra gente fazer essa parte reta juntos. Fiz aqui toda a parte oval. Faço duas correntes e agora vamos pra parte reta de novo. No primeiro ponto, um ponto alto e sigo fazendo um ponto pra cada ponto até completar os onze pontos altos. Dez e onze pontos altos aqui dentro do espaço. Ficando assim. Está ficando assim a nossa peça. Fiz aqui os onze pontos altos. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos também. Estamos fazendo um bloquinho de três pontos separado por duas correntes. Vai ficando assim. Faço aqui duas correntes e agora eu começo a trabalhar os meus onze pontos altos. Dois aqui dentro desse espaço e um ponto pra cada um desses pontos que eu tenho. Cheguei aqui na parte oval, faço duas correntes e vou seguir na parte oval a mesma coisa que eu fiz no lado de lá, ó. Um ponto pra cada ponto. No último ponto, dois pontos altos. Duas correntes, de novo. Um ponto pra cada ponto. No último ponto, dois pontos altos. E vai ficando bloquinhos com cinco pontos altos. Aí, eu sigo, faço esses outros aqui e volto nesse último pra gente finalizar juntos. Chegando aqui no último, o pessoal fez um ponto pra cada ponto até aqui no pé das correntes aqui, ó, onde a gente começa. Agora, eu venho aqui, pulo a primeira, na segunda correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Igual a gente fez em todas as outras carreiras, ó. Então, aqui finalizou mais uma carreirinha ficando assim. Certo? Já finalizamos o nosso coração, né? Já tá certinho. Agora, a gente só vai fechar esse desenho. Então, vamos lá. Vou fazer quatro correntinhas pra continuar aqui e ir pra próxima carreira, né? Trabalhamos já cinco carreiras, vamos pra sexta carreira. Venho aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. E vou seguir ponto sobre ponto por todos os pontos. Até chegar aqui na frente, onde eu faço mais dois pontos altos. Dessa vez, eu fico com treze pontos altos. Até aqui eu tenho onze, e aqui eu faço mais dois e fico com treze. Ficando assim. Treze pontos, faço duas correntes. E agora aqui, ó, em cada espacinho que eu tenho, eu vou fazer três pontos altos separados por duas correntes. Então, venho no primeiro espaço, três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço também, três pontos altos. Duas correntes, e aqui nesse último espaço, nós vamos começar a fazer aqui os nossos treze pontos. Então, eu começo com dois aqui dentro desse espaço. E sigo um ponto pra cada ponto até completar os treze. Fiz aqui os treze pontos altos, vou fazer duas correntes e vou trabalhar aqui a parte oval. A mesma coisa, pessoal, sempre no... Eu vou fazer ponto sobre ponto, e no último ponto eu faço dois pontos altos. Ó, ponto sobre ponto, cheguei no último, eu faço dois pontos. E assim, eu fico com seis pontos altos. Faço duas correntes, de novo. Um ponto pra cada ponto no último dois. E assim, eu faço toda a parte oval. Cheguei aqui no último, eu faço dois pontos. E fico com seis pontos em cada desenho. Aí, eu vou continuar, vou fazer toda essa parte oval aqui, ó. Do mesmo jeito. Chegando aqui, eu vou seguir também e vou fazer aqui os meus treze pontos altos. Terminando os treze pontos aqui, eu faço um, dois, três, quatro bloquinhos. E de novo, ó, começo aqui e faço treze pontos altos. Faço duas correntes e venho pra essa parte oval e trabalho ela do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui, ó. Ficando cada motivo com seis pontos. Então, aqui é só sequência, ó. Vocês vão fazer os treze pontos assim. Os quatro bloquinhos que ficam aqui no meio, ó, igual aqui também, ó. Quatro. E aqui, faz a parte oval do mesmo jeito que tá trabalhando essa. Aí, eu volto pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Cheguei aqui, pessoal, no final. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente fez, né? Pra não ter nenhuma dúvida. Aqui, a gente trabalhou junto, né? Olha, os meus treze pontos. Vou contar até junto com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Trabalhamos quatro bloquinhos. Depois, os treze pontos de novo. Aí, veio seis pontos altos em cada um desses bloquinhos. Treze pontos. Quatro bloquinhos aqui, ó. Treze pontos de novo. E aqui, seis pontos altos em cada um desses. Estamos aqui no último. Já trabalhei aqui, ó, quatro pontos. Venho aqui, faço o meu ponto de número cinco. E agora, pulo a primeira na segunda correntinha e eu finalizo com um ponto baixíssimo. E fica aqui o meu sexto ponto, tá? Então, tenho seis pontos igual todos os outros. E finalizou mais uma carreirinha. E agora, vamos pra nossa próxima carreira. Que é a carreira de número sete, ao redor da peça. Quatro correntinhas pra começar. No próximo ponto, um ponto alto. E vamos seguindo ponto sobre ponto. Dessa vez, nós vamos ficar com quinze pontos aqui. Fazendo um ponto pra cada ponto. E aqui dentro desse espaço, vamos trabalhar mais dois. Assim, nós vamos ficar com quinze pontos. Então, cheguei aqui, eu faço mais dois. Ficando com quinze pontos, faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. E no próximo também, três pontos altos. Então, agora, eu trabalhei aqui três bloquinhos de três pontos. Faço duas correntes e começo os meus quinze pontos desse lado aqui também. Fazendo aqui, ó, dois dentro do espaço. E agora, sigo um em cada um dos pontos até completar os quinze. Fiz os meus quinze pontos, eu faço duas correntes. Um ponto alto no próximo ponto. Já estamos na parte oval, né? E vamos seguindo. Um ponto alto pra cada ponto no último dois pontos altos. É a mesma sequência das outras carreiras. Um ponto pra cada ponto no último dois. E dessa vez, eu fico com sete pontos altos. Faço duas correntes, a mesma coisa no próximo desenho. Um ponto alto pra cada ponto. No último ponto, dois pontos altos. Então, agora, pessoal, eu vou seguir. Vou fazer toda essa parte oval aqui, desse jeito que eu tô fazendo. Vou ficar com sete pontos em cada um desses daqui. Chegando aqui, ó, faço as duas correntes. Trabalho quinze pontos. Três bloquinhos. Depois, de novo, quinze pontos. E sigo na parte oval, a mesma coisa, tá? Ficando com sete pontos em cada um. Quando eu chegar aqui nesse último, eu volto pra gente finalizar ele aqui, ó. Certo? Então, vou fazer minha carreirinha até chegar aqui. E já volto pra gente dar continuidade à nossa peça. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal. Olha, eu já fiz seis pontos altos, né? Um aqui bem no pezinho, ó, das correntinhas. Pulo a primeira, na segunda correntinha, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E fica, então, mais uma carreira finalizada. Trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete carreiras. E agora, vamos pra carreira de número oito. Olha como que tá ficando. Então, seguindo aqui pra carreira de número oito, eu vou fazer quatro correntes. Venho aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. E vou seguir, pessoal. Essa próxima carreira também é a mesma coisa que a gente fez nas outras. Vamos seguir, ó, ponto sobre ponto, né? Aqui nós tinha quinze, agora vai ter dezessete pontos, né? Vou trabalhar aqui até ficar com dezessete, depois eu faço dois bloquinhos. E de novo, dezessete pontos altos. Faço as duas correntinhas e agora eu fico oito pontos em cada um desses bloquinhos aqui, ó. Aí, novamente, dezessete pontos, dois bloquinhos, dezessete pontos de novo. E em cada um desses daqui eu vou ficar com oito pontos, sempre fazendo um ponto pra cada ponto no último dois. Então, é a mesma sequência das outras carreiras. Eu vou fazer mais essa carreira aqui, que é a carreira de número oito. E volto pra finalizar ela e começar a carreira de número nove. Voltei aqui pra nós finalizar, pessoal. Já fiz aqui, ó, os meus sete pontos altos. Venho aqui, pulo a primeira correntinha na segunda, finalizo com um ponto baixíssimo. E está finalizada mais uma carreira. Ficando assim, ó. E agora, vamos pra nossa próxima carreira. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto sobre ponto por todos os pontos. E vou fazer a mesma coisa que a gente faz nas outras carreiras, ó. Vou seguir ponto sobre ponto. Nós temos aqui... É, deixa eu até contar junto com vocês, ó. Três, seis, nove, dez, dois, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis e sete. Agora, vai ter dezoito e dezenove, né? Que eu vou fazer aqui dentro mais dois, ó. Dezenove pontos, um bloquinho, apenas um. E aqui, de novo, dezenove pontos. Fazer aqui na parte oval ponto sobre ponto no último dois. Ponto sobre ponto no último dois. Vamos ficar com nove pontos em cada desenho desse. E aqui segue a mesma coisa. Faz as duas correntinhas. Ponto sobre ponto. Faz dezenove pontos altos. Um bloquinho de três pontos, igual esses. E de novo, dezenove pontos altos, tá? Então, como é só repetição, eu vou deixar que vocês façam toda essa carreira. E já volto aqui pra gente finalizar essa e começar a próxima. Cheguei mais uma vez aqui no final da carreira, já finalizei ficando assim, pessoal, olha. Nós temos agora o total de nove pontos altos aqui, ó, em cada um desses desenhos. E aqui, ficamos com dezenove pontos, né? Ó, três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, sete, dezoito, dezenove. Agora, nós vamos ficar com vinte e um pontos, ó. Vinte e um pontos aqui, aí vamos fazer duas correntinhas e ficar com vinte e um pontos aqui também. Eu vou fazer aqui um pedacinho pra vocês verem, ó. Vamos começar com quatro correntes, no próximo ponto, um ponto alto. E eu sigo até completar os vinte e um pontos altos. Peguei aqui, ó, e fiz vinte e um pontos altos, com dois aqui dentro do espaço. Faço duas correntes, começo aqui também com dois pontos altos. E sigo novamente até fazer vinte e um pontos altos. Então, essa carreirinha vai ser assim, ó. Certo? Vai ficando assim, ó. Vamos ficar apenas com duas correntinhas aqui. Quando chegar do lado de cá, vai ser a mesma coisa também, duas correntinhas. E aqui na parte oval, dessa vez, a gente vai ficar com dez pontos altos. Seguindo a mesma sequência que a gente já está trabalhando, tá bom? Então, vou fazer minha carreira e volto aqui no final pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal, já finalizei com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer uma carreira toda de ponto alto cheio ao redor de toda a nossa peça. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto dentro desse espaço. Onde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Então, a nossa carreira, pessoal, vai ser só assim, ó. Um ponto alto pra cada ponto. E aonde nós temos correntinhas, nós vamos fazer dois pontos altos. Isso por toda a carreira. Aqui eu trabalhei o ponto sobre ponto, cheguei aqui onde eu tenho as duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. De novo, eu caminho ponto sobre ponto. Por todos os pontos. Então, a nossa carreira vai ser só assim, ó. Ponto sobre ponto, por todos os pontos. Chegando aqui, ó, nesse espaço, eu faço dois pontos altos. E depois, um ponto pra cada ponto, tá? Nesse último nós vamos fazer dois, apenas um. Um ponto pra cada ponto. Aí, aqui dentro eu faço dois. Um ponto pra cada ponto, dois aqui. E assim, sempre que encontrar as correntinhas, nós vamos colocar dois pontos. E depois, fazer um ponto pra cada um dos pontos por toda a volta. Até quando nós chegarmos aqui, onde a gente começou e eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreira. E ficou assim a nossa carreira, pessoal, olha. Eu já até finalizei aqui com um ponto baixíssimo, mas deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, eu segui ponto sobre ponto. Aqui onde eu tinha duas correntinhas, eu coloquei dois pontos. E segui ponto sobre ponto, ó. Onde eu tinha duas correntes, dois pontos. Ponto sobre ponto em cada um, tá? Nesse último aqui também é apenas um ponto, ó. E aí, dentro do espaço, dois pontos. Ponto sobre ponto, dois pontos nos espaços. E assim, eu fui trabalhando toda a minha carreira, toda a volta. É uma carreira toda de ponto alto, olha. Toda de ponto alto. Cheguei aqui no final. Fiz aqui o meu último ponto. Deixa eu fazer aqui junto com vocês esse ponto baixíssimo. Então, aqui, ó. Fiz o último ponto nesse ponto aqui. Aqui foi onde a gente subiu as correntinhas. Então, eu pulo uma na segunda correntinha. Finalizo com um ponto baixíssimo. E fica pronta essa carreira. Agora, pessoal, eu vou trabalhar com a outra cor, tá? Então, eu vou tá cortando esse fio. Vou tirar ele. Cortei aqui o fio, já tirei. Vou passar esse fio pro lado de trás, pessoal, pra gente fazer o arremate, tá? Do mesmo jeito que eu sempre faço. Se você souber fazer diferente, pode ficar à vontade de fazer o de vocês do jeito que vocês sabem, tá? Aqui, passei pro lado de trás. Vou abrir esse fio aqui em duas partes. Vou passar uma dessas partes aqui que eu abri nessa correntinha aqui de cima do ponto. E vou fazer dois nozinhos pra já ficar pronto aqui, já ficar preso. Agora, pessoal, é só passar os fios, ó, por debaixo dos pontos e cortar o restante, tá? Vou até começar aqui a passar, mas vocês podem tá fazendo isso depois, né? Ou já deixar esse arremate já pronto, ó. Então, ó, vou escondendo assim, ó, debaixo dos pontos. Se você tiver agulha de tapeceiro, é bem melhor, bem mais fácil de fazer. Eu tô fazendo aqui com agulha de crochê. Porque eu sei que tem muitas pessoas também que não tem, né, agulha de tapeceiro. Apesar, gente, de que é bem baratinho, né, que dando uma dica aqui pra vocês. A agulha de tapeceiro, e ela ajuda muito nos arremates. Ó, com agulha de tapeceiro, você passaria aqui rapidinho, né, por debaixo dos pontos. Agora, com agulha de crochê, tem que ir passando aos pouquinhos. Às vezes, não dá certo, tem que fazer de novo. Mas, enfim, ó, já terminamos aqui. Só ajeitar aqui pra não ficar repuxado o ponto. E agora, eu corto esse restante. Os meus arremates eu faço assim, quando tem muitos pontos assim. Se tiver pouquinho, né, como vocês já estão acostumados a acompanhar. Aí, a gente passa uma colinha pra ficar bem certinho. Então, aqui finalizamos mais uma carreirinha. O meu coração aqui eu fiz meio que de cabeça aqui pra baixo, né, mas vai ficar assim, ó. Certo? Vou continuar nesse mesmo lugar aqui, pra quem quiser fazer de uma cor só, né, não ter dificuldade. Então, finalizamos aqui. Vou pegar agora a minha outra cor. Vou tá usando aqui o barbante cru, que é o barbante cinhada, texto de piratininga, fio seis. Fiz aqui a minha laçada inicial. Venho aqui, pessoal. A gente finalizou aqui, ó, onde eu tenho as duas correntinhas. Eu vou vir pro ponto da frente pra ficar mais fácil. Se você tiver na mesma cor, eu caminha aqui pra esse ponto da frente, tá? Vou caminhar aqui pra ficar mais fácil de pegar aqui na correntinha que é mais difícil, onde a gente finalizou. Então, aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Nesse outro ponto eu faço um ponto alto e no próximo ponto também um ponto alto. faço duas correntes, pulo dois pontos de base e faço três pontos altos seguidos. Um, dois e três. Faço duas correntes, pulo dois pontos e faço aqui três pontos altos. Faço duas correntes, pulo dois pontos e faço três pontos altos. Eu vou fazendo dessa forma, pessoal, por toda essa parte reta. Quando eu tiver chegando aqui, ó, na parte oval, tá vendo? Aqui é a parte oval, ó, tem essa linha aqui, né, que indica a parte oval. Então, quando eu tiver aqui próximo, eu volto pra gente continuar. Eu vou seguir assim, ó, três pontos, pulo dois, faço duas correntes, pulo dois e três pontos. De novo. Segui assim por toda a parte reta, cheguei aqui na parte oval, ó. Eu estou nesses pontos que fica aqui dentro desse espaço, certo? Trabalhei três pontos aqui, sempre pulando dois de base. Agora, eu vou fazer duas correntes e não vou pular nenhum ponto, ó. Já em seguida, eu já venho fazendo os meus três pontos altos. Esses daqui vão ficar os bloquinhos bem pertinho do outro. Duas correntes, não pulo nenhum ponto, ó. Já venho em seguida, já trabalhando três pontos altos. Então, a parte oval, nós não vamos pular ponto. Só vamos fazer três pontos altos separado por duas correntes. Três pontos altos, duas correntes. Três pontos altos, duas correntes. Por toda a parte oval, ele vai ficar um pouquinho embabadado na outra carreira. Nós não vamos ter a crespo, então, ele vai começar a abrir de novo, tá? Então, assim, nós vamos fazer a parte oval, ó. Duas correntes, não pulo nenhum ponto e já venho trabalhando três pontos. Duas correntes, três pontos. Sem pular nenhum ponto, pessoal. Vamos fazendo assim até chegar na parte reta de novo. Quando chegar, terminar aqui a parte oval, chegar na parte reta, eu volto com vocês mostrando até onde a gente foi pra começar a parte reta, certo? Então, vai ficando assim. Eu vou fazer o meu por toda a carreira desse jeito. Aliás, por toda essa parte oval, né? Quando eu tiver chegando aqui, ó, que é a parte reta, aí eu volto pra gente fazer esse lado juntos. Peguei aqui, meus amores, trabalhando toda a parte oval, sem pular nenhum ponto, sempre fazendo três. E aqui, duas correntinhas pra separar os três pontos. Mas aqui embaixo não pulamos nenhum ponto, ó. Tá? Cheguei aqui na parte reta. Vou fazer duas correntinhas. Aqui eu pulo apenas um pontinho, tá? E começo aqui, ó, nesses dois pontos que estão aqui dentro desse espaço. Então, eu pulo esse pontinho e já começo aqui na parte reta. Três pontos altos. Faço duas correntes. E de novo, pulo dois pontos e faço três pontos altos. Então, daqui pra frente, eu vou tá pulando dois pontos altos na parte reta e separando por duas correntes. Pulo dois e faço três. Pulo dois e faço três. Igual nós trabalhamos do outro lado. Certo? Somente esse espacinho aqui que vai ficar com um ponto. Pulei apenas um, né, pra começar a parte aqui reta. E os outros aqui a gente não pulou nenhum. E agora, a gente pula dois aqui na parte reta. Então, vamos lá. Duas correntes, pulo dois. E vou seguindo por toda a parte reta dessa forma. Peguei aqui na parte reta, sempre fazendo três pontos e pulando dois. Três e pulando dois até chegar aqui, ó. Eu estou dentro desses dois pontos, onde fica aqui dentro desse espaço, ó. Certo? Aqui eu finalizei a parte reta. Faço duas correntes e venho no joel no primeiro ponto, ó. Não pulo nenhum ponto e já começo a parte oval. E agora, eu faço a parte oval sem pular nenhum ponto. Sempre duas correntes, não pulo nenhum ponto e começo a fazer três pontos altos. Duas correntes, não pulo ponto e faço três pontos altos. E assim por toda a parte oval, pessoal. Vou fazer aqui a minha parte oval e volto no finalzinho já pra gente finalizar essa carreira, tá bom? Vou fazer o meu e já venho. Cheguei aqui no final da carreira, já fiz as duas correntinhas. Sobra apenas um ponto aqui. Então, eu venho e finalizo com um ponto baixíssimo. E fica assim a primeira carreira nessa cor, né? Finalizada. E agora, vamos pra segunda carreira. Vou voltar aqui pra trás, puxar o meu fio aqui mesmo. E vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E mais duas correntinhas pra distância. Então, eu fiz um ponto baixo e três correntes. Agora, eu venho aqui nesse próximo espaço e aqui eu faço três pontos altos. Ficando assim, ó. Um ponto baixo e três correntes e mais três pontos altos no próximo espaço. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E isso eu vou fazer por toda a carreira, pessoal. Inclusive, na parte oval também não vai ter mudança, tá? Aonde a gente tem as duas correntinhas na parte oval, nós vamos fazer os três pontos e separando por duas correntes, igual eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou seguir aqui até chegar na parte oval pra que vocês possam tá vendo a sequência, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Já cheguei aqui na parte oval, aqui onde eu tenho as duas correntes, eu vou fazer três pontos, separando sempre por duas correntes também. Então, nós seguimos com a mesma sequência da parte reta, ó, três pontos altos, duas correntes. Próximo espaço, três pontos altos, duas correntes. E assim, por toda a volta da nossa peça, pessoal. Eu vou seguir desse jeito aqui, e aí, quando chegar, né, quando a gente fizer toda a volta que eu chegar aqui de novo, aí eu volto com vocês pra gente finalizar junto. E vai ficando assim a nossa carreira, ó, certo? Vou fazer o meu aqui e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal, sempre trabalhando, né, bloquinhos de três pontos separados por duas correntes, ficando assim, ó. Certo? E agora, cheguei aqui no final, já fiz, ó, um ponto alto aqui, nesse mesmo lugar onde a gente começou. Vou fazer mais um ponto alto, ficando com dois. E agora, eu venho aqui, ó, pulo ponto baixo na correntinha em cima do ponto baixo. Eu finalizo com um ponto baixíssimo e fico com três pontos desse jeito, certo? Agora, vamos pra nossa próxima carreira, que é a mesma coisa. Eu vou entrar aqui dentro desse espaço, vou puxar, fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser o ponto alto. E dentro do mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos e já fica aqui um bloquinho de três pontos. Faço duas correntes, no próximo espaço também, três pontos altos. E isso eu vou fazer por toda a carreira de novo, gente. Duas correntes, três pontos altos por toda a carreira. Não tem acréscimo nem na parte oval, nem na parte reta, tá? Vamos seguir por toda a carreira. A mesma coisa. Eu vou fazer mais uma carreirinha assim, do jeito que eu estou ensinando. Vai ficando assim. E aí, quando eu estiver chegando aqui de volta, nós voltamos pra finalizar junto, tá? Por toda a parte, vamos seguir assim. Três pontos, duas correntes. Três pontos, duas correntes. Cheguei aqui no final, vou fazer duas correntes e finalizar com um ponto baixíssimo aqui onde a gente começou. E está pronta a nossa terceira carreira ao redor da peça, ficando assim. E agora, vamos pra quarta carreira, que é do mesmo jeito, não vai mudar, certo? A mesma coisa. Vou caminhar aqui, voltando, puxo o fio, faço um ponto baixo e mais três correntes. Um ponto baixo e três correntes. Venho no próximo espaço e faço três pontos altos. Então, vai começar assim, ó. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E vou seguir de novo e vou fazer mais uma carreira sem nenhum acréscimo, tá? É só três pontos separado por duas correntes, por toda a carreirinha. Vou fazer aqui a minha e quando eu estiver voltando aqui, a gente volta pra finalizar junto. Então, chegando aqui no final da carreira, pessoal, já fiz aqui, ó, um ponto alto. Pronto com esse ponto, né, que a gente começou. E vou fazer aqui mais um ponto alto. Venho aqui, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. E fica assim, mais uma carreirinha pronta. Nós temos agora o total de quatro carreiras nessa cor. E agora, nós vamos trocar de cor novamente. Porém, eu não vou cortar esse fio. Eu vou deixar ele parado, que eu ainda vou estar usando ele na outra carreira. Então, aqui eu puxo um pouquinho, ó. E vamos deixar ele parado. Vamos voltar a trabalhar com essa cor que a gente usou aqui no meio. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Vou pegar aqui, ó, nesse espaço aqui da frente. Se você estiver usando a mesma cor, você pode estar aqui junto comigo, né, pegando aqui nesse espaço aqui da frente. Vamos fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E mais dois pontos altos aqui. Fazendo assim um bloquinho. Certo? Faço duas correntes. Vem pro próximo espaço e também vamos trabalhar bloquinho de três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. E isso eu vou fazer mais uma vez por toda a carreira, pessoal. Do mesmo jeito, tá? Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Na parte oval, pode ser que repuxe um pouco, né? Nessa parte aqui tá beleza, ó. Vamos seguindo assim. Três pontos, duas correntes. Três pontos, duas correntes. Até chegar aqui na parte oval. Aqui na parte oval, por enquanto tá dessa forma aqui, tá? Tá belezinha. Se o de vocês começa a repuxar, vocês usam três correntinhas aqui, ó. Tá? Ao invés de usar duas, igual a gente tá colocando aqui, se o seu ponto for pequenininho, você pode usar três correntes em vez de duas. É só isso. E só se precisar também. Se não precisar, continua fazendo com duas correntes por toda a carreira, tá? Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto aqui no finalzinho mostrando pra vocês. E se o meu precisar também, eu vou tá usando três correntes aqui na parte oval. Então, vamos lá. Vou fazer o meu e já retorno mostrando se precisou ou não, né? Ou se deu certo assim. E o de vocês também, vocês façam aí e observa se vai precisar de três correntes ou se vai continuar usando duas correntes, igual a gente tava fazendo nas carreiras anteriores. Tô chegando aqui no final, pessoal. Vamos finalizar e eu já mostro a carreira pra vocês, ó. Duas correntes, venho aqui onde a gente começou, finalizo com um ponto baixíssimo, né? Deixa eu puxar aqui que a gente vai ver aqui como é que ficou nossa carreira. Olha, pessoal, o meu deu uma bem leve repuxadinha, ó. Começou a levantar bem de leve, tá vendo? Bem de leve mesmo, então, não precisei usar três correntes. Eu continuei usando duas correntinhas aqui, ó. Certo? Não usei três, continuei com duas por toda a carreira. Então, fiz do mesmo jeito que a gente vem fazendo as anteriores, tá? Então, ficou do mesmo jeitinho por toda a volta. Do lado de cá também, ó, não usei três correntes, usei apenas duas, ó. Tá bom? Mas se o de vocês tiver precisado de três, não tem problema. Agora, eu vou colocar esse fio aqui pra trás também. Não vou tá usando ele. Vou pegar esse outro aqui, nós vamos tá usando esse na cor branca aqui que a gente deixou parado. Ou na cor cru, né? Vou aqui apertar, fazer aqui três correntinhas. E vou vir aqui, pessoal, pra cima desse mesmo espaço aqui, ó. Do próximo espaço. Aliás, aqui foi onde a gente fechou a carreira, vou deixar esse fio parado pra cá. E eu venho aqui, ó, no próximo espaço. E aqui nós vamos fazer... Eu vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais seis pontos altos. Contando com esse aqui, eu vou ter sete pontos, tá? Sete pontos altos. Então, nesse lugar aqui, vamos trabalhar sete pontos altos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis... E sete. Fiz sete pontos altos, contando aqui com esse... Sete pontos. Faço aqui, ó, uma correntinha. Nesse próximo espaço aqui, prendo com um ponto baixo. De novo, eu faço uma correntinha. Venho no próximo espaço e vou fazer sete pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete... Faço uma correntinha e prendo no próximo espaço com um ponto baixo. Uma correntinha no próximo e eu já faço sete pontos altos. Então, essa carreira vai ser desse jeito, por toda a volta. Não vai ter nenhuma diferença, nem na parte oval, nem na parte reta. Sempre trabalhando sete pontos altos. Ó, sete pontos altos, uma corrente, prende no próximo espaço com um ponto baixo. Uma corrente e, de novo, sete pontos altos. Então, dessa forma aqui que eu estou trabalhando, eu vou seguir por toda a carreira assim, tá? E aí, quando eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto pra gente finalizar aqui juntos. Cheguei aqui no final da carreira, pessoal, olha, ficando assim, ó. Todo o nosso trabalho, né, do lado de cá também. Ficando assim. E assim eu trabalhei toda a minha volta. Cheguei aqui, ó, dá certinho, viu, pessoal? Se você estiver feito o mesmo jeito que eu ensinei aqui, vai dar certinho. Em um a gente faz, no outro prende, ó. Em um faz, no outro espacinho prende. Cheguei aqui, já prendi aqui o meu fio com um ponto baixo, faço uma correntinha. Venho aqui onde a gente iniciou, ó, pulo esse ponto baixo na correntinha em cima dele. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, fica assim. E esse fio vai continuar parado aqui, que a gente nessa carreira ainda vai continuar nessa mesma cor. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas pra ser a altura de um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Ficando com dois pontos. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Esse é o terceiro ponto aqui dos sete que eu tenho. Fiz dois pontos altos. No quarto ponto, eu também faço dois pontos altos. E no quinto ponto, também, dois pontos altos. Agora, aqui no ponto de número seis e o de número sete, eu vou fazer apenas um ponto alto pra cada ponto. Um ponto nesse e um ponto nesse daqui também. E fiquei, pessoal, contando aqui com essas correntinhas como se fosse um ponto alto, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez pontos altos. Aí, eu venho aqui nesse ponto baixo que eu tenho, onde eu prendi na carreira anterior. E aqui, eu também prendo um ponto baixo. Ficando assim. E agora, vamos começar o próximo, que é a mesma coisa. Essa mesma repetição aqui de dez pontos. Então, eu enrolo aqui o fio, depois do ponto baixo. Venho no primeiro ponto e já faço um ponto alto. Um ponto alto. No segundo ponto, também, um ponto alto. Agora, no terceiro, no quarto e no quinto, nós vamos fazer dois pontos pra cada um desses três aqui, ó. Então, aqui eu faço dois pontos altos nesse terceiro ponto. Nesse quarto ponto aqui também, dois pontos altos. E no quinto ponto também, dois pontos altos. Agora, aqui no sexto e no sétimo, eu faço só um ponto alto pra cada um. Um nesse e um nesse daqui. Ficando com dez pontos altos. Aí, eu venho aqui nesse ponto aqui baixo e faço outro ponto baixo sobre ele. Vai ficar assim, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vai ficar desse jeito. Por toda a carreira, nós vamos seguir assim. Eu vou fazer mais uma vez pra vocês não terem dúvida. Depois de prender o ponto baixo em cima do ponto baixo, eu já enrolo aqui o fio. E no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo ponto, também, um ponto alto. Agora, no terceiro, no quarto e no quinto, eu faço dois pontos altos pra cada um. Dois pontos nesse daqui. Dois pontos nesse próximo. E dois pontos altos nesse próximo. Sobrou aqui apenas dois. Nesses daqui, eu vou fazer um ponto pra cada um. Um ponto nesse e um ponto nesse. E se eu contar aqui todos os meus pontos, eu vou ter dez pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho aqui nesse ponto baixo e prendo um ponto baixo. E fica assim, ó. Então, eu vou seguir por toda a carreira desse jeito aqui que eu estou ensinando pra vocês. E quando eu estiver retornando aqui, ó, que eu chegar nesse ponto baixo, eu volto. Pra gente fazer nosso último detalhe. Cheguei aqui no final, pessoal. Já fiz aqui, ó, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Agora, venho aqui onde a gente começou. Fez duas correntinhas pra começar, né? Então, venho aqui na segunda corrente e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu corto aqui esse fio. Vamos cortar, vamos tirar o fio. E fazer o arremate nessa ponta que sobrou do mesmo jeito que a gente já fez nas outras, né? Que eu já ensinei. Então, aqui eu vou abrir esse fio em dois, nem passei pro lado de lá, né? Vou passar aqui, ó, em uma perninha do próprio ponto. E vou fazer dois nozinhos aqui em cima mesmo. Ficando assim, tá finalizada mais uma carreira, agora vamos pra última carreira. Vou pegar esse fio que eu deixei parado aqui atrás, vou ajeitar o fio com cuidado, viu, gente? Pra não escapulir, porque senão vai desmanchar aqui, né, a nossa peça. Então, ajeito aqui esse fio. Vou fazer aqui uma, duas correntes. Fiz aqui duas correntes, eu vou vir nesse primeiro ponto, que é o ponto de correntinha aqui, ó. Venho nesse primeiro ponto, onde a gente fez o ponto baixíssimo, e aqui eu vou fazer... Um ponto baixo aqui, ó. Vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Venho no próximo ponto e também faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto também. Um ponto baixo. E no próximo ponto também. Então, eu fiz aqui o total de cinco pontos baixos. Nós temos dez pontos, né? Eu trabalhei primeiro cinco pontos baixos, um pra cada ponto. E agora, eu vou fazer um picô. Então, venho, faço três correntes. Volto aqui nesse ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixo sobre ele, fazendo um picô. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Já tô trabalhando por cima desses fios aqui, ó, pra já ficar preso, ó. Venho aqui no próximo ponto. Agora já tá bom, né? Aqui é só cortar, ó. E também faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E vamos trabalhar cinco pontos baixos aqui também descendo. Foram cinco pontos aqui subindo, um picô e cinco pontos aqui descendo. Depois de fazer isso, eu vou enrolar aqui o fio na agulha duas vezes. Enrolo o fio na agulha duas vezes. E vou vir aqui, ó, acompanhando os pontos pra gente fechar esse desenho assim, ó. Então, venho aqui e pego esse último ponto marrom aqui, ó. Esse aqui fica perto dos pontos, ó. Tá? Que a gente tem aqueles sete pontos altos. Então, vou pegar o ponto que tá perto dos pontos. Eu posso pegar assim, né? Enrolo um pouquinho assim, ó, pra ficar mais fácil de pegar o ponto, ó. Puxo, tiro duas laçadas, depois duas laçadas e depois mais duas laçadas, fazendo um ponto alto duplo desse jeito, ó. Feito isso, eu enrolo de novo o fio duas vezes. E agora, nós vamos aqui pro próximo, porque esse daqui eu vou fechar quando eu estiver voltando aqui, ó. Aí, eu vou fechar ele, tá? Então, aqui no próximo, eu enrolo duas vezes o fio na agulha, pego aqui o ponto que tá perto desses pontos aqui, ó. Pra gente fechar o desenho. Pego aqui, puxo, tiro duas laçadas. Depois, deixa eu ajeitar o fio aqui, gente. Duas laçadas e depois mais duas laçadas. Desse jeito. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo também, e mais uma vez. São um total de cinco pontos baixos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu faço três correntes, volto aqui nesse ponto baixo e faço um ponto baixo nele pra formar o picô. Depois, venho no próximo ponto baixo e, a partir daqui, eu vou trabalhar de novo cinco pontos baixos. Deixa eu ajeitar esse fio, que ele tá aqui por baixo. Então, eu venho aqui, descendo e vou trabalhando aqui os pontos baixos até ficar com cinco pontos baixos. Quatro e cinco. Um ponto pra cada ponto, um ponto baixo pra cada ponto alto. Cheguei aqui, eu enrolo o fio duas vezes, primeiro eu venho aqui pra trás, ó, pra fechar esse desenho, vai ficar assim, ó. Então, venho aqui pra trás, pego esse ponto aqui, que está perto dos pontos altos, pego esse daqui, ó. Puxo meu fio. Primeiro, eu tiro duas laçadas da agulha. Depois, eu dou mais uma alongadinha no fio, tiro mais duas e, por último, eu tiro as últimas duas. Ajeito aqui a minha peça e vai ficar assim, ó. Aí, agora, novamente, vamos pro próximo aqui da frente. Enrolo duas vezes na agulha, já venho, pego esse próximo aqui, ó. Tiro duas laçadas. Tiro mais duas laçadas e tiro mais duas laçadas, ficando assim. Aí, eu vou vir nos pontos, no primeiro ponto eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, já tenho dois pontos. Três, quatro e cinco. Fiz cinco pontos, eu faço três correntes, volto aqui na alcinha desse ponto baixo e faço outro ponto baixo pra formar o picô. Aí, agora, sigo de novo fazendo ponto baixo nos próximos pontos. Então, venho nesse primeiro, faço um, no próximo, dois, no próximo, três, próximo, quatro, próximo, cinco. Fiz os cinco, volto a repetir essa parte aqui, ó. Então, enrolo o fio duas vezes, venho aqui, pego esse ponto. Eu posso virar assim, ó, pra ficar mais fácil pra pegar, ó. Então, venho, tiro duas laçadas, depois mais duas laçadas, depois mais duas laçadas. Aí, novamente, enrolo duas vezes, pego o próximo aqui, que a gente vem pro próximo desenho, ó. Então, venho aqui, pego esse e faço duas laçadas, duas laçadas e mais duas laçadas. Venho aqui, no primeiro ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto baixo. E vamos trabalhando até ficar com cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fez os cinco, eu faço três correntes. Volto aqui no ponto baixo, faço um picô e, de novo, um ponto baixo, dois, três, quatro e cinco. Enrolo o fio duas vezes, volto aqui pra trás, pego esse ponto e vamos fazer o ponto alto duplo. Puxo um pouquinho, né, tiro duas laçadas, puxo mais um pouco, tiro duas laçadas, puxo mais um pouco e tiro duas laçadas. De novo, enrolo duas vezes, venho no próximo. Puxo, tiro duas laçadas da agulha, mais duas e mais duas, fazendo ponto alto duplo. Aí, vem no primeiro ponto, um ponto baixo, próximo, um ponto baixo. E vai fazendo ponto baixo até ficar com cinco pontos. Então, pessoal, essa é a repetição, eu já fiz aqui um pedacinho aqui com vocês, e eu vou fazer isso por toda a volta do meu tapete. Essa é a última carreirinha, vai ficar assim, tá? Eu vou fazer o que o meu, vocês façam de vocês, e quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto pra finalizar junto com vocês. Tô chegando aqui no final, pessoal, fazendo aqui um ponto alto duplo. Olha, esse que fica pra cá. E agora, aqui onde a gente começou, a gente não fez esse, ó, vamos fazer ele agora. Então, enrolo aqui duas vezes, venho aqui, pego esse ponto, faço o meu ponto alto duplo. E esse é o último ponto alto duplo aqui. Venho aqui onde eu comecei, que foi nesse ponto baixo aqui, e faço um ponto baixíssimo pra encerrar minha carreira. Agora, é só cortar esse fio e fazer o meu arremate aqui. Vamos fazer esse arremate, vamos fazer os outros arremates que estiverem faltando. Eu vou ensinar isso daqui pra vocês, e vocês façam os outros, ó. Só colocar esse fio aqui pra trás. Aqui, eu vou tá abrindo esse fio em dois, do mesmo jeito dos outros arremates que a gente fez, tá? Vou passar aqui uma perninha do fio. E fazer dois nozinhos. Depois que eu fizer os nozinhos, eu passo aqui por debaixo, escondo os pontos, né, debaixo dos pontos. E corto o restante, gente. Assim, vamos fazer com os outros arremates. Vou colocar ele ali em cima da mesa pra vocês verem como que ficou. Antes de você sair do vídeo, meus amores, deixe o joinha. Compartilhe o vídeo pra que outras pessoas conheçam esse trabalho que a gente fez, né? E ficou assim o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Eu gostei de tá fazendo esse tapetinho aqui junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. E se gostou, como eu te falei, compartilhe o vídeo pra que outras pessoas também possam tá conhecendo esse trabalho através de você que vai tá compartilhando. Me conta aí nos comentários, gostou da nossa aula, gostou do nosso modelo? E aí E aí Tchau, tchau.